Música Você sabe quantos brasileiros estão envolvidos com a internet? Faz ideia? Doutora Bete, eu tive exatamente essa informação aqui na produção do TV Cidadania. Eles me passaram aqui um número expressivo. 66 milhões. É um número expressivo. Sem dúvida. E é por isso mesmo que a TV Cidadania abre espaço para debater esse tema com os nossos convidados, a quem nós agradecemos as presenças. Estão conosco o doutor Silvio Salata, presidente da Comissão de Estudos Eleitorais e Valorização do Voto da UAB em São Paulo e o promotor de Justiça e assessor da Procuradoria Geral de Justiça para Assuntos Eleitorais, doutor Augusto Rossini, do Ministério Público de São Paulo. Muito obrigada pela presença. Em meu nome, do Leib, da TV Cidadania. Bem, para começar com os nossos convidados, eu gostaria de saber de ambos se ele pode se considerar que a campanha online será um aprendizado. Eu tenho certeza absoluta, diante da minha experiência como advogado eleitoral há muitos anos, que a propaganda eleitoral através da Rede Mundial de Computadores, carará um novo horizonte para a propaganda, para o marketing político. Entretanto, eu tenho um pouco de receio no que tange a prática de determinados abusos que podem ocorrer na rede. Então, eu acho que a lei não foi confeccionada de um modo de viabilizar imediatamente a questão de coibir a prática dos abusos pelos candidatos, pelos seus originários. Eu tenho uma experiência já implantada na minha vida profissional de que a propaganda ilícita contra algum candidato, efetivamente, ela destrói, ela detenestra uma candidatura. Portanto, eu acho que a liberação total realmente poderá causar algum mal ao nosso processo eleitoral. Eu penso que a justiça eleitoral irá certamente ficar sobrecarregada, mas se for do interesse do eleitor em participar diretamente da propaganda, eu acho que é um avanço na nossa legislação mesmo, porque a nossa justiça eleitoral é um modelo para o mundo, desde a implantação do processo eletrônico a partir do alistamento eleitoral, até a diplomação dos candidatos eleitos, com a totalização eletrônica dos votos. Então, eu vejo que isso, dentro do contexto da nossa justiça eleitoral, eu penso que poderá se tratar de um grande avanço. Mas eu acho que nós devemos esperar os resultados que virão a partir do dia 6 de junho. Agora vamos saber do doutor Augusto, do Augusto Rossini, que ele compartilha essa opinião. Eu dirijo um pouco. Eu acho que a comunidade vai já estar se adequando para a realidade da internet. São 67 milhões. Desses 67 milhões, metade de quem tem acesso à internet, já de alguma forma recebeu informações de eleições, já recebeu e-mail, já recebeu... Eu acho assim, que o avanço da tecnologia é inexorável. A justiça vai ter que se adaptar, vai ter que se adequar a isso também. O processo eletrônico é uma realidade, o voto eletrônico, etc. Eu não vejo maiores problemas. E tem algum detalhamento que é fundamental. A internet, um, ela planifica a eleição. Os pobres, aqueles não poderosos, também poderão ter acesso a uma propaganda inteligente, se bem feita, para um número expressivo de pessoas. Eu queria dizer assim, acho que esse avanço é inevitável e que ele é bom, sim. A doutora Nete está curiosíssima para saber que limpos o senhor porta nesta entrevista. O que eu não passava lá, a outra vez, era que essa rede está acontecendo aí. Se fosse você apolhado, se com tanta equidade, não é de guia, não. Não, não sabia lá. Pois é, a Comissão de Direito dos Humanos, eu sou professor de uma faculdade de Direito aqui, na FNU, FNU. Nós temos lá no mestrado do FNU, na minha cadeira, direito à tutela penal, uma sociedade de reformação. O professor Fiorillo, que é o diretor, pediu um trabalho acadêmico sobre a internet, a repercussão, o uso da internet nessa série. Me associei a um aluno, um aluno, nós dois fizermos essa cartilha, uma cartilha despertenciosa. O doutor Fiorillo, eu vou para o professor Durs, o ojo presidente da Ordem, que eu aqui transmito os meus mais sinceros cumprimentos. Eu digo que meu pai foi presidente de Ordem na minha cutia querida, então eu sou dos poucos promotores que advogou antes de ser promotor e estou tendo vontade de advogar depois de apresentar. A verdade é que essa cartilha, ela foi recebida pela Ordem, acho que as comissões todas souberam dela, e é despertenciosa. Na verdade, são 15, 20 páginas que tratam superficialmente, é uma cartilha, nós temos a Lei 1234 e nós temos a resolução que trata do tema propaganda eleitoral na internet. É desperta, ele se preza, está no site da OAB, quem quiser. Os advogados já receberam nos seus e-mails, nas suas caixas eletrônicas, que no e-mail cadastrado na OAB, tem a mídia impressa. Mas, se trata de propaganda na internet, o bom patrão também nós não abrimos mão dele. Só que se alguém tiver algum interesse, que é o telespectador, é só ligar lá na OAB São Paulo. Só acessar o site. E se tiver dificuldade, fala com o Dr. Salata, que ele é da Comissão de Estudos e Modernização do Voto lá, que é exatamente essa área aí. É, vocês não sabem muito bem, que a gente está sempre divulgando, mas quem ainda não conhece... Isso aqui deveria ser dado para imprensa isso aqui. Já conheço tudo. Mas, Violi, eu quero fazer aqui um elogio com o nosso presidente Dr. Luiz Cláudio Márcio Durso, que vem dispensando a nossa Comissão de Valorização do Voto em Estudos Eleitorais, alguma coisa muito especial que a gente possa trabalhar. Nós temos aprofundado muito a questão do estudo da ciência política e eleitoral aqui do nosso país, e o presidente Durso tem valorizado muito, ele tem nos facilitado o nosso trabalho. E eu conto para você que lá nas nossas reuniões o pessoal se entusiasma muito. Nós temos agora, uma coisa que é importante dizer para a cidadania, o discurso inverídico do candidato. O candidato vem do processo eleitoral, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Ele se elege, vai exercer o seu mandato eleitivo, eu vou fazer isso. E a justiça eleitoral não tem nenhuma medida para punir esse péssimo político que enganou o eleitor. Nós estamos estudando lá, com os nossos membros da comissão, os membros efetivos, convidados, os colaboradores, essa questão. E eu acho importante. Na questão eleitoral, por exemplo, nós tivemos uma reforma que foi pequena, mas a 9.504, talvez com um pouquinho do modelo norte-americano, ela tem trazido aí grandes subsídios para a justiça eleitoral aplicar as boas sanções e permitir o bom uso da legislação pelos políticos do nosso país. Bem, nós vamos encerrar esse nosso encontro e eu gostaria de voltar ao nosso termo básico, que são as próximas eleições, sobre a ótica da internet, passando para as considerações finais, inicialmente com o doutor Salário. Eu penso que nós realmente, como eu disse anteriormente, nós vamos avançar na questão da divulgação da propaganda eleitoral pela rede mundial de computadores, mas eu continuo ainda preocupado com a questão dos abusos das partes do abuso. Eu acho que, num primeiro momento, eu penso que poderíamos ter estabelecido a permissibilidade da divulgação da propaganda na internet, com algumas colocações como utilizadas naquelas questões que é dadas às emissoras de rádio e televisão. Mas o legislador avançou e nós vamos assistir. Se realmente a justiça eleitoral demonstrar um certo temor no que tange à questão da dificuldade para coibir os abusos, evidentemente que nós teremos que fazer um retrocesso para as próximas eleições, porque realmente a rede, o potencial da rede mundial de computadores é muito grande. Obrigado.